Inscreva-se no nosso canal e dê um like! Bom dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, finalzinho da manhã. Estamos aqui no castelo. Aqui a gente tem a tradição de toda Páscoa fazer a caça aos ovinhos. O castelo disponibiliza os ovinhos de plástico. As crianças procuram. Tem uma quantidade que eles precisam encontrar de cores diferentes para depois ir lá e trocar pelo ovinho de chocolate. Aqui tem uma porção de criança, de pai, de muita gente procurando os ovinhos. Acabou de cair uma aqui no chão. Encontrou e deixou cair. Esse aqui é um castelo. Eu já visitei ele, mas eu não me lembro agora dos detalhes. Posso fazer um vídeo depois só sobre ele. Ele é muito bonito. Ele é só aberto na primavera e no verão. No início do inverno. Depois ele fecha. Então, hoje é o dia da caça aos ovos. Em francês, a famosa chasseuse. É um dia muito divertido. Finalmente, começamos a ter um pouco mais de calor. Então, vamos a caça! Cheirinho de ovo. Tem que olhar. Olha, olha. Junasta! 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 Vamos procurar ovinho! Vamos procurar! Vai lá com a Nena! Procura! Olha onde eu achei! Cadê? Coloca aqui no boneco! Vem, Vivi! Vem com a mamãe! Não vai lá com a mamãe! Vamos procurar! Vamos procurar! Olha onde eu achei! Olha onde eu achei! O que você está fazendo? a girafa não, a girafa não andava, ela anda pê-tê a girafa está dando pê-tê? por quê? ela não andava não andava pê-tê Eu procurei muito ovo. Vai? E você quer me dar? Você vai dar para o mamãe? Fala lá para o pessoal. Você vai ganhar? Você vai dar para a mamãe? Eu vou dar para a mamãe. E para o pessoal, você vai dar? Não. Dá um vídeo, fala assim. Dá para o pessoal, para vocês. Dá para vocês. Dá para o pessoal. Dá para o pessoal. Dá para o pessoal.